Oi gente, eu sou a Lidy Pink e hoje eu trago mais um vídeo da série de casamento para mostrar para vocês todos os itens que eu usei no banheiro no dia do meu casamento. Vou mostrar como foi que eu fiz a personalização dos sabonetes líquidos, difusores, também personalizei as toalhas de papel, montei os kits de banheiro em bandejas especiais e vou mostrar todos os detalhes para vocês. Já vou pedindo aqui que vocês se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que também deixem o seu like e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que eu publico todas as fotos para vocês. Vamos lá! Olha que dica legal eu vou dar para vocês, pessoal. Eu mandei fazer essas tags em formato de brasão, certo? O brasão do meu casamento, no material courinho dourado, que é o mesmo material que eu fiz os porta guardanapos, foi a mesma empresa, certo? E aí com essas tags eu posso personalizar algumas coisas do meu casamento. A primeira personalização que eu vou mostrar para vocês são para os sabonetes líquidos, ó. Esse foi o modelo de sabonete líquido que eu escolhi para o meu casamento. Então ele é um sabonete que tem esse formato aqui, certo? Ó, para vocês verem, certo? E ele fica caindo aqui essas duas miçangazinhas. E aí com o brasãozinho, com uma cola super bunda, eu colei na embalagem e aí ela ficou personalizada para o meu casamento. Então eu vou mostrar para vocês como ficou o primeiro que eu preparei. Olha só que lindo! Então em cada pia vai ter um sabonete líquido desta forma. E a mesma coisa eu fiz com o difusor de ambientes. Comprei um difusor, certo? E aqui no difusor veio esse adesivo, eu removi o adesivo e aí a única personalização que eu coloquei foi o brasão do casamento. E aí ficou dessa forma. Então nos banheiros feminino e masculino eu fiz essa personalização. Então ó, ficou assim o difusor e assim ficou o sabonete líquido para que vocês possam ver. Olha que lindo! Então retirando aqui, vocês vão ver como é que vai ficar nas bancadas, o sabonete líquido e o difusor já com a marca do casamento. Não é lindo? Ó pessoal, vou fazer um aqui para que vocês possam ver como é, tá ok? Eu pego aqui ó, o meu brasãozinho e vou usar essa colinha aqui ó, Tec Bond 793. Ela cola tudo! Vocês têm que tomar cuidado com o dedo para não colar. E aí eu vou passar a colinha só nessas áreas brancas, não vou passar na área vazada das letras, para que não vaze para o outro lado. Então eu vou colocar aqui um pouquinho da colinha na área branca, ó, do meu brasão. Prontinho! E aí aqui que é o meio, certo? Eu já venho aqui e encaixo. Basta segurar poucos segundos e aí ó, já ficou personalizado. Então essa é a minha dica inspiradora para vocês ó, já vai ficando tudo bem personalizadozinho. Já montei aqui esses e fica muito lindo. Então pessoal, tô vindo mostrar para vocês as toalhas de papel que eu escolhi para o meu casamento. Eu optei para nos banheiros colocar essas toalhas personalizadas. Então ela tem uma certa estampa, como se fossem brasões, né? Uma renda na parte de baixo e assim como nas lágrimas de alegria que eu fiz, também tinha essa renda. Foi gravadas nossas iniciais na parte superior da toalha LF. E elas também estão em bandejas feitas de cartonagem, um pouco mais rígida, né? E tem as pérolas embaixo fazendo o pezinho da bandeja. Cada kit tem 50 toalhas. No banheiro feminino, que tem uma quantidade maior de pias, eu vou colocar um combo de dois kits desse com 100 toalhas de papel. E no banheiro masculino, que tem apenas duas pias, vou colocar um combo de 50 toalhas de papel. Meu casamento foi para aproximadamente 160 convidados. Então eu fiz a encomenda de 150 toalhas, encomendei na loja Lavi e vou deixar o link na loja aqui na descrição do vídeo para vocês, tá certo? Coloquei a fita dourada porque é a cor do meu casamento e coloquei também o hot stamp dourado para seguir a mesma tonalidade. Então essas toalhas vão ficar nos banheiros junto com os sabonetes líquidos, difusores e kit de banheiro que eu mandei fazer. Então pessoal, vou começar mostrando o kit feminino do banheiro do meu casamento, certo? E dizer para vocês todos os itens que vão no kit, tá? Aqui são absorventes comuns, certo? Como vocês podem ver, eu coloquei oito unidades de absorvente. Todos embaladinhos aqui com o papel perolado e com o brasão do casamento dourado, tá? Além disso, vão também aqui mais oito protetores diários, ok? Coloquei também os protetores diários e aqui vai um mini kit de costura, uma caixinha com linhas, agulhas e alfinetinhos. Aqui balinhas, tá? Aqui tem balinhas de sabores diversos. Aqui vem um pacotinho de algodão. Aqui atrás temos gase e temos também lencinhos íntimos umedecidos. São mais três itens que eu coloquei aqui. O que que acontece? Hoje tá mais em alta não fazer aquelas caixas de madeira. Então, eu peguei essa bandeja dourada com pérolas, que era da minha mãe, coloquei os itens nessa bandeja para ficar mais arrumado, né, pessoal? Eu coloquei alguns, algumas pastilhas rose, né? Coloquei também pastilhas trident, chicletes trident, desculpe. Aqui também coloquei aqueles chicletes pequenininhos. E mais alguns itens que eu vou mostrar para vocês. Micropore, soro, colírio, creme para as mãos, enxaguante bucal, álcool em gel, desodorante. E aí aqui eu tinha esse suportezinho de MDF branco e aí eu encaixei todos os rótulos de remédios, tá? E os lencinhos tem 6 de engove, 6 doflex, esse aqui, ó, 6 paracetamol, temos também o sonrisal e grampos de cabelo, ok? Então, são todos esses itens aí que estão no meu kit de banheiro. É um kit bem completo, vem tudo, então fica bem completo para que ninguém sinta falta de nada e a festa fique mais abrilhantada com todos os detalhes pensados. Pronto, e agora eu vou mostrar para vocês o kit de banheiro masculino, o que é que eu escolhi para ir no kit. Coloquei os mesmos chicletinhos trident, coloquei pastilhas rose, assim como no feminino, os chicletes. E então, temos mais aqui sonrisal, os remédios, coloquei todos. Temos paracetamol, temos dipirona, que é o doflex, e temos também engove, tá, pessoal? Além disso, eu coloquei para os homens o epoclé, coloquei seis frasquinhos na bandeja, e além disso eu coloquei o gel capilar, que é um item que não tem no feminino, coloquei curativos, tipo band-aid, temos lenços de papel, coloquei um desodorante masculino, coloquei álcool em gel, coloquei soro, enxaguante bucal, algodão, fio dental, micropore e também gase. Então, o kit masculino também é bem completo e atende bastante aos homens. Foram esses os itens que eu escolhi. Lembrando a vocês que quem fez a personalização de todos os itens do meu casamento foi a empresa Lavi, que ela também fez as toalhinhas de papel dos banheiros, e eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo, tá certo, pessoal? Além disso, também quero mostrar aí para vocês a bandeja que eu escolhi para o banheiro masculino. Ela era feita com essas miçangas transparentes, enquanto o das mulheres era feito com pérolas. Mas seguindo a mesma ideologia da bandeja anterior, não coloquei em caixas de madeira e coloquei essas bandejas espelhadas no fundo. Elas são mais sofisticadas e fica mais bonito, né, pessoal? Bom, gente, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!